Música Queridos jovens, moços e moças, o meu abraço, o nosso lema que nos acompanha preparando a jornada diocesana da juventude é Corações ardentes, pés a caminho. Continuamos também empolgados pelo que recebemos da jornada mundial que aconteceu em Lisboa Empolgados por este espírito bonito, queremos também nós preparar bem a jornada diocesana E hoje quero falar a vocês como exemplo, como estímulo a viver com alegria a sua fé A vida do padre Manuel Gonzalez e do seu coroinha Adilio Daronc São duas pessoas, um padre que nasceu na Espanha, se tornou padre, trabalhou um pouco na Espanha Quis trabalhar no Portugal e aí que ele teve o convite de ir para o Brasil Então em 1913-14 ele parte, começa a sua viagem rumo ao Brasil E em 1915 chega no Rio Grande do Sul, onde o Bispo de Santa Maria o acolhe Ele dá como trabalho, como lugar de trabalho, uma pequena diocese praticamente, a região de Nonoay, ao norte do Rio Grande do Sul Aí o padre começa com zelo a trabalhar com as comunidades, até com os indígenas Naquela época tinha muitos indígenas nesta região, Kayanga, que o padre atendeu também, evangelizou Ele fez aquilo que podia, o bem que um sacerdote tem que fazer, evangelizar Mas ele precisava também de ajuda, então pediu ao jovem Adilio Daronc que o ajudasse como coroinha Não só, mas como companheiro de viagem, porque o padre não ficava em Nonoay Ele visitava as capelas, as comunidades, então a cavalo, então eles dois iam juntos para evangelizar O bispo de Santa Maria, ele se preocupou com uma região de migrantes alemães Que fazia tempo que não tinha visita de um padre, então pediu ao padre Manuel que visitasse esta região Longe de Nonoay, a três passos, então o padre aceita o convite do bispo, obedece, pega consigo o coroinha Adilio E começa a viagem rumo a três passos Naquela época havia brigas, havia revolucionários que brigavam, grupos que matavam gente de outro grupo E o padre, passando, procurou evangelizar, pregar a paz, inclusive ele enterrava os mortos E isso atirou o ódio por parte de uma facção que não queria que o padre sepultasse Porque queria que os mortos ficassem aí, comida das selvas, das belvas, dos animais, da floresta naquela época E o padre, pelo contrário, fazia os enterros desta gente Isso provocou o ódio de alguém, dos revolucionários E o padre, então, continuando a sua viagem, chegou a certo ponto que não sabia mais onde ir Para chegar a três passos, devemos recordar que estamos em plena floresta Os militares se ofereceram para acompanhá-lo Só que o padre e o Adilio caíram numa trampa e foram presos, fuzilados, amarrados um a cada árvore E foram deixados aí Então o povo, de três passos, certo ponto, se preocupou que o padre não chegava, não chegava E começaram a procurá-lo E depois de quatro dias, então encontraram o corpo do padre e do Adilio atados a duas árvores Que não estava ainda intacto, nenhum animal feroz tinha vindo para comer, para molestar os dois falecidos E aí, então, o povo, de três passos, fez um grande enterro de oração E foi enterrado aí em três passos Só que depois de alguns anos, Nonoai quis de volta o corpo do seu pároco E foi levado de volta para Nonoai, na igreja grande que era dedicada à Nossa Senhora da Luz E agora é o santuário também dos beatos Manuel e Adilio Foram beatificados pelo Papa Bento Venho, naturalmente, de Roma, um representante do Papa Para beatificar estes dois novos beatos que deram a vida por amor a Cristo Eu posso dizer que tive a alegria também de estar presente a esta beatificação E este padre, então, deixa para nós uma dedicação, um fervor de evangelizar A vocês jovens também, olhando o exemplo deste padre, deste coroinha Façamos também nós o nosso compromisso de evangelizar com amor, com dedicação E que Deus abençoe a todos vocês que estão preparando o grande dia da jornada diocesana da juventude Música Música